Para mim é um grande prazer poder conversar com a senhora, mais uma vez muito obrigado, tá? Muito obrigada também, uma honra o seu convite. Para nós é muito importante fazer uma comemoração, nosso conselho acadêmico fez essa análise e resolveu que neste ano, o ano 2021, como a senhora já falou, estivesse dedicado a comemorar a vida, a obra e o trabalho de Paulo Freire por suas grandes contribuições. Então, para nós é uma honra conversar com você, que foi a pessoa que teve a oportunidade de compartilhar diretamente o trabalho de Paulo Freire, o seu pensamento e nos últimos anos de vida dele, você foi sendo a pessoa que ficou com toda essa história e depois que o Paulo Freire infelizmente faleceu, você continuou com esse legado, você foi a pessoa que organizou os livros que foram publicados após a morte de Paulo Freire, pedagogia à indignação, pedagogia aos sonhos possíveis, pedagogia da tolerância. Então, para mim, para a minha universidade, professora Ana Maria, é uma grande alegria poder conversar com a senhora. Muito obrigada, muito obrigada. Eu realmente dedico a minha vida, eu dedico a minha vida muitos anos a Paulo, pensando em fazer um livro, o registro afetivo-científico das homenagens a Paulo agora pelos 100 anos de nascimento dele. Professor, é uma coisa inacreditável. Quantas homenagens pelo mundo e muitas, muitas aqui dentro do Brasil. Paulo realmente é um homem muito querido, muito querido. E essa coisa, essa malquerência da extrema-direita com Paulo, eu acho que provocou muito a procura da leitura de Paulo. Porque no momento em que esse homem aqui, que dirige o país, disse coisas blasfêmicas sobre Paulo, as vendas dos livros aumentaram muito. E também eu queria dizer, eu estou lançando agora, eu sou encarregada da obra dele, de toda a obra que ele escreveu depois do nosso casamento, que foi em 1988, e tudo que ele já tinha escrito ou falado, não tenha sido publicado, eu posso publicar. Então, vai sair agora, no dia 2 de maio, um livro que é A Leitura da Palavra Boniteza em Paulo Freire. É uma coisa muito sintomática, muito, ao mesmo tempo, muito romântica, muito impregnada de amorosidade. Porque a coisa começou assim... Quando nós começamos a namorar, Paulo me telefonava, telefonava da casa dele para a minha, e me chamava de Minha Boniteza. Me chamava de Minha Boniteza. Minha Boniteza. Era uma coisa que dava um enlevo, era uma coisa muito gostosa para mim e para ele. E, passado o tempo, ele escrevia cartas, bilhetinhos, ele sempre gostava de escrever pequenos bilhetes, cartas, e dizia Minha Boniteza, etc. Passado o tempo, já estávamos casados, ele, quer dizer, trabalhou num capítulo do livro que uma professora do programa dele, da PUC, estava organizando, Arlete Dântula, que era disciplina na escola. E aí, pela primeira vez, ele falou para ser escrito, era uma entrevista para ser processado no livro depois, em que ele diz, fala sobre boniteza como uma categoria pedagógica, educacional. E ele vai estendendo essa palavra, e nos últimos livros dele, a boniteza para ele é a ética. Ele disse assim, isso é uma feiura, a feiura para ele é a coisa que não tem ética, que não tem moral. Então, a boniteza fica sendo, para ele, o conceito de ética, de estética e de política. Então, eu separei de todos os livros dele, a partir desse momento que ele escreveu, e convidei alguns professores ambíguos estudiosos dele para eles escreverem alguma coisa sobre boniteza. E todo mundo ficou muito entusiasmado, porque é uma coisa que provocou um elevo muito grande. Então, esse livro está dando muito trabalho, mas ele vai sair agora, no dia 3 de maio. Ele deve ser lançado nas... Parabéns, professora Ana Maria, e essa experiência fantástica que a senhora está nos falando, com a produção desses livros, que são de memória, que são para manter vivo o pensamento de Paulo Freire, é uma grande contribuição para a educação no mundo, não? Sim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco de como conheceu você a Paulo Freire, como foi esse primeiro encontro... O senhor já sabe, não? Não, como essa história que você falasse para a gente aqui da Colômbia, como foi essa experiência de vida junto a Paulo Freire, e quais são essas ideias fundamentais que você pôde nos deixar como ensinamento dessa construção, dessa história de amor? Ah, muito bem. Eu conheci Paulo, eu não tinha nem cinco anos de idade. Meu pai tinha um colégio, meus pais, um colégio no Recife, e que era um colégio de co-educação. Tinha alunos meninos e alunas meninas, porque naquele tempo, nos anos 40, em geral, eram separados os colégios para rapazes e os colégios para moças. E a mãe dele ficou viúva com 42 anos e tinha uma situação econômica muito difícil. Tinha se mudado do Recife... Eles moravam numa casa que era da mãe de Paulo, da avó dele. E eles perderam tudo com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quando começou, em 1929, a quebra, isso repercutiu no mundo inteiro. E chegou ao Brasil, obviamente. E as pessoas foram vendendo o que tinham e, por último, deixavam o quê? A casa. Deixavam a casa. A família perde a casa porque não pode pagar a hipoteca. Então, eles resolvem se mudar para uma cidade muito pertinho do Recife. O senhor conheceu o Recife? Conheceu o Recife? Ainda não, infelizmente. Eu morei em uma cidade pequena, em Bauru, do estado de São Paulo. Eu fiz meu doutorado aí na Unesp. Eu conheço Salvador de Bahia, conheço Rio de Janeiro, conheço o estado do sul, conheço bastante. Santa Catarina e também Brasília. Mas, infelizmente, ainda não conheço o Recife. Mas eu quero, sim, conhecer lá na cidade onde nasceu Paulo Freire. Tem que ir, tem que ir. E tem que procurar a casa onde ele morou, na pobreza dele. Porque a casa onde ele nasceu, é essa coisa que, no Brasil, infelizmente, não se tem o cuidado histórico com as coisas. igrejas, igrejas fabulosas foram derrubadas para abrir uma avenida, que hoje são ruas cheias de miséria e nada mais, como tem em Recife. E essa casa onde Paulo nasceu, ele quis muito comprar, mas estava no exílio. E, quando ele vinha, ele disse, eu vou ver se não for uma coisa cara, se eu posso comprar. Quando ele chegou, eu acho que demorou um pouquinho nessas procuras, e, quando ele viu, a casa tinha sido vendida, porque ficava num terreno muito grande, onde construíram um prédio. E dessa casa, o prédio de apartamentos. Então, hoje, essa casa tem apenas uma placa na frente, que foi posta, nesse local nasceu o educador Paulo Freire. Então, a gente dizia que Paulo tinha ido para Jaboatão. Era uma situação muito difícil, muito precária. O pai dele era oficial da Polícia Militar, era tenente e depois foi promovido a capitão da Polícia Militar. e tinha um soldo muito pequeno. Depois, ele levou uma pancada, um coice de um cavalo, um cavalo, no seu peito, e ficou com lesões muito grandes. Então, ele ficou em quarentena. Ele ficou sem atuar mais no quartel. Foi o tempo, então, que a família foi perdendo tudo, foi perdendo tudo, e eles se mudaram para Jaboatão. Eu até digo, o Paulo escreveu um livro que eu acho o livro mais bonito, mais poético dele. Porque Paulo tem uma linguagem científica e poética, ao mesmo tempo. não sei se você já leu, o Cartas à Cristina. É um livro muito bonito. Muito bonito. Quando ele fala, ele fala do princípio, no colégio do meu pai, estudando lá, os professores que ajudaram tanto, e depois ele fala na ida para Jaboatão, que, aliás, foi antes a ida para Jaboatão, e quando ele narra a morte do pai dele, eu acho que é um dos capítulos mais bonitos que Paulo já escreveu. É uma coisa muito, muito amorosa, muito pesada, muito sofrida. Ele sofriu sempre, ele tinha 12 anos, uma idade muito ruim para você perder, um menino perder o pai. Então, foi isso. Ele ficou muito traumatizado. Bem, ele passou a ensinar, então, depois que estudou no colégio do meu pai, ele começou a ensinar língua portuguesa. Você imagina, Heitor, que ele escrevia rato com dois R's. Ele dizia, se fala rato, então tem que ter dois R's. Não? Então, tem que ter duas letras R's. E era uma coisa incrível. Ele não tinha a percepção da linguagem portuguesa. Mas, quando ele adquire a vontade dele, a inteligência, porque Paulo não foi um homem inteligente. Paulo foi um gênio. Acho que Paulo foi um gênio. Ele não é um como nós. Paulo foi um homem iluminado. Paulo foi um homem iluminado. E que ele começa a se dedicar. Paulo estudava muitas horas por dia. Ele lia muito. Paulo foi um homem que se concentrou, nunca abandonou a família, nem dava filho para dormir, isso e aquilo. Ele fazia um milagre do tempo. O tempo dele dava para tudo. Ele fazia coisas incríveis, incríveis com o tempo que lhe sobrava dos estudos. e assim Paulo foi construindo a sua leitura de mundo. Como ele diz, a leitura de mundo dele. E uma coisa que ele foi se preocupando muito era o analfabetismo no Nordeste. O analfabetismo lá em Pernambuco, naquela época de Paulo com 40, nos anos 40, chegava a 80%. Então, era uma coisa calamitosa. E o analfabetismo nunca existiu entre os ricos e os burgueses. Eram sempre para as camadas subalternas. E Paulo foi se preocupando, porque cada vez mais eles iam se marginalizando da sociedade e não se consideravam seres iguais a nós. Eles iam se inquistando, se separando. Eles eram, Paulo diz, autodemitidos da vida em comunidade. E esse foi o caminho que Paulo tomou. por que eles se sentem tão diminuídos assim? O que representa ler e escrever? Um simples ato que um sabe e outro não sabe? Não, não é. Faz parte ontológica do ser humano. Se o ler e depois o escrever foram atos coletivos feitos em comunidades séculos e milênios atrás, quando deixamos de usar as quatro patas no chão e nos erguemos e ficamos com as duas mãos livres, que começamos a usar as duas patas dianteiras para fazer outras coisas, os seres que vão ser homens e mulheres vão percebendo que podem ter outras habilidades. E então, aqueles gruídos, aqueles gritos que eram sinais de perigo, de fome, de ter comida, vem um bando inimigo, todos os códigos que eram, deviam ser passados adiante, começam a se tornar uma linguagem. não só uma língua que falavam, mas uma linguagem que traduzia a cultura, traduzia os fatos reais que estavam acontecendo, porque não era só um grito qualquer que dizia que vinha um inimigo. Isso era uma fala que tinha uma linguagem que dizia mais, precisamos cuidar, temos que nos unir, não pudemos deixar sermos vencidos e matados pelos outros. Essa foi uma coisa muito impressionante em Paulo. E depois vem a questão da necessidade não mais só de grafar nas cavernas os desenhos, mas de escrever essas palavras que eles diziam, que nem eram palavras, eram mais bruídos. Mas então vai e isso vai se aperfeiçoando e se torna a linguagem escrita. A partir disso, Paulo diz, olha, isso é um direito ontológico, é um direito que faz parte de um corpo que nasceu humano. Um corpo que nasceu humano, não nasceu macaco, nem jacaré, nem cavalo? então ele tem direito porque foram seus ancestrais que inventaram a linguagem, então isso é próprio do ser humano. Então todo ser humano tem direito ontológico de ler e escrever a palavra. E quando se lhe tira esse direito, que é a proibição de ir à escola, Paulo diz, essa proibição não é o diretor chegar e dizer, vocês estão proibidos de vir aqui a essa escola. Não é isso, é como se organiza, o senhor sabe muito bem, como se organiza o ato de educar, como se organiza a escola, como se organizam os professores, que conteúdos eles vão falar, como se discutem as coisas, qual uma forma de respeito ou não respeito ao aluno na escola. Tudo isso traz ou repulsa o aluno da escola. Então, Paulo diz, os alunos são expulsos da escola mesmo antes de entrar nelas. Sem entrar, eles já são expulsos, porque eles não atendem aos requisitos que são exigidos para a entrada na escola. e isso dá essa quantidade enorme de analfabetos e de pessoas que se sentem mal e não se sentem seres humanos, não se sentiam seres humanos iguais aos outros. Então, a grande preocupação de Paulo, que é exatamente nos anos 50, quando começa o desenvolvimentismo no Brasil, o Brasil vai deixando de ser um país essencialmente agrícola para ser um país rural agrícola para ser urbano industrial. Começam a vir os mecanismos para a industrialização. Isso acontece com o período de Getúlio Vargas, que a gente tem que dizer, por mais que... Eu tive um professor de história... Você não pode dizer isso, não pode. Getúlio foi um cara que matou gente em prisão, que prendeu Olga Benário, você sabe que é Olga Benário, talvez, que prendeu e só entregou quando sabia que ela ia ser dilacerada pela Gestapo, etc, etc, etc. Bem, o Magetúlio foi quem criou o Estado Nacional Brasileiro. Nós não tínhamos instituições jurídicas, instituições burocráticas, instituições educacionais. Nós não tínhamos Ministério da Educação, que vai criar Ministério da Educação e Saúde Pública. Depois passamos a ser Ministério da Educação e Cultura, por fim, só Ministério da Educação. Então, é ele que vai... porque quando foi criado do Império era Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos. Você imagina? Era uma entidade que cuidava da educação e as cartas que circulavam pelo Brasil, porque o Correio do Brasil é um dos mais antigos do mundo, um dos mais antigos. Então, a coisa era essa. Bem, com esse surto de uma industrialização, é o tempo que chega o poder Juscelino Kubitschek e ele diz na campanha vou construir 50 anos de Brasil nos 5 anos do meu mandato. E quando ele vê, ele achava que podia fazer, mas isso é o voluntarismo, voluntarismo pedagógico. Não, eu vou fazer, vou alfabetizar tantas pessoas. Então, você precisa ver que condições tem e não existia condições para isso. Não existia e uma das primeiras coisas era essa. Era a formação da mão de obra que tinha que começar por uma boa alfabetização. Então, a partir de Juscelino, antes já tinha havido campanhas de alfabetização em todas as cidades do Brasil, mas depois veio essa no tempo de Juscelino e que melhorou consistentemente o nível de educação escolarizada. Mas, mesmo assim, ainda eram índices muito altos. Muito altos. Pouco a pouco isso foi diminuindo, mas a população brasileira cresceu muito. Então, ao mesmo tempo que diminuía em termos percentuais, aumentava em números absolutos de analfabetos. E hoje temos muitos analfabetos no Brasil. Muitos e muitos em todas as regiões, mas, sobretudo, em regiões mais pobres, a região norte e a região nordeste. bem, então, essa ideia, Paulo começou a ser, vamos dizer, um filósofo da educação com esse pensamento voltado para tornar homens e mulheres sujeitos da história, humanizar, Paulo foi um humanista, humanizar, então, a partir de quê? De perguntas, questionador, fazer o questionamento, fazer a problematização, você não pode aceitar como eles dizem a escola bancária, a pessoa vem e fala pá, 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 e depois, na outra semana, ser obrigado a escrever aquele negócio todinho que você não decorou, escreve tudo errado, não é? Não tem condições de decorar. Eu sempre brincava com minhas alunas, tropeçou, caiu, minha filha, dá um ou depois que não sabe mais o que vem na frente e o que vem atrás. E Paulo teve essa desculpa, essa preocupação muito grande com com a questão da alfabetização para a humanização, para que todos fossem e se sentissem sujeitos da história, que fossem inseridos da história. Você se inserindo na história, você é capaz de transformar a história. Você não pode ser o que ele dizia, você não pode ser um acomodado, um acomodado, porque aí você está sempre na condição de obediência, você está sempre na condição de inferioridade. Isso não. Paulo, é uma das coisas incríveis, dizia em Paulo. Tanto que muita gente fala empoderamento, empoderamento, empoderamento. Paulo nunca usou essa palavra, para ele não, porque o empoderamento é um ato que vem como vertical, de cima para baixo. Eu vou te dar as condições de você se empoderar. e para Paulo, não. As relações humanas têm que ser sempre horizontais. Então, é um mu que reconhece o outro como um tu e como um eu. E eu viro um tu. Então, são essas relações de igualdade na diferença que são acho que governam uma sociedade mais igual, mais solidária, mais justa, uma sociedade democrática. Professora Ana Maria, essa concepção problematizadora, dialógica, crítica do pensamento de Paulo Freire, que foi muito bem colocado, desenvolvido em sua obra, Educação como Prática para a Liberdade, para toda a concepção de alfabetização para adultos, o livro de Pedagogia do Primo, Pedagogia da Esperança, uma releitura de Pedagogia do Primo. Como é que essa obra tenha uma continuação, quais são as ideias fundamentais desse pensamento freireano, que vão se continuar desenvolvendo, incluso com aqueles textos, aqueles escritos que ele deixou e que você foi organizando e que você foi construindo e que você foi colocando nos livros que estão sendo publicados após da morte de Paulo Freire, não? Aqueles livros, como já falei, de Pedagogia à Indignação, Pedagogia aos Sonhos Possíveis, Pedagogia à Tolerância, os que você já me falou, os novos. Como é que esse pensamento de Paulo Freire que a senhora conhece muito bem, porque porque viveu com ele, sofreu suas angústias, lutou com ele, como é que esse pensamento tem continuidade? Tem continuidade? A senhora poderia falar um pouco disso? Olha, eu acho que Paulo sempre escreveu sobre a Pedagogia do Oprimido. Vamos tirar ele, não é um título do livro. O que Paulo se preocupou desde Educação como Prática da Liberdade foi com a questão da opressão. A opressão que surge nesse primeiro livro dele, ele descrevendo uma sociedade fechada, escravocrata, o latifúndio, o senhor era dono das pessoas e das coisas, batia, matava, casava sua filha com quem ele quisesse, o cara podia ser 60 anos mais velho que a filha, mas se interessava para ele aquele casamento, ela era obrigada a casar com aquele velho, coisas pavorosas que aconteciam. Então, era uma sociedade fechada, os latifúndios eram muito grandes, o Brasil, esse continente enorme que está aí, e um latifúndio corresponde quase a um Estado hoje. Então, um latifúndio, se eu vou ao mercado de escravos e compro os meus escravos olhando pelos dentes como se faz com um cavalo, mas eu tenho uma preocupação de dividir uma família que veio de Angola ou que veio da Nova Guiné, então, eu tenho um que separar os membros da família. Eu não posso levar pessoas, marido, mulher, mãe e filhos, eu não posso, eu separo, eu não posso, eles lá, pensavam assim. Eles separam esses seres e levam, então, para terem a total submissão dessa população que vai trabalhar. Porque a empreitada açucareira no Brasil foi uma coisa que deu muito dinheiro, muito dinheiro, porque o Brasil foi descoberto e foi abandonado. Foi descoberto, não, porque já tinha os donos aqui, os donos eram os indígenas, né? Então, eles procuram ouro e prato e não encontram os primeiros brancos que chegam aqui, portugueses. Então, abandonam. E depois, quando veem que os espanhóis estão vindo mais de lá do Pacífico e tomando mais o território, vindo mais para o lado do Atlântico, então, eles resolveram fazer aquele tratado de Tordesilhas e isso e aquilo e dividiu. E aí foi o contrário, o Brasil é que foi, os portugueses é que foram invadindo mais para o lado oeste. O Brasil foi crescendo dessa maneira muito fechada, muito hostil, fechado, um não falava com o outro, não tinha oportunidade, o patrão não dava licença para que as pessoas conversassem. há uns anos atrás eu estou com um professor, aliás, ele é nascido em Cabo Verde, grande amigo do Analdo Macedo e a gente está na usina, ele chama usina de artesanato do Francisco Brenan, que faz essas obras de arte todas que você deve ter visto alguma pelo Brasil. Então, ele disse, mas olha, Anitta, eles operaram os trabalhos lá conversando, aí um para, fala com o outro, ficam conversando, para um pouco, conversam, voltam, quer dizer, absolutamente livres. Eles não são punidos por isso, não são separados, porque pararam dois minutos para conversar, ou cinco minutos. Isso não diminui a produção dele, pelo contrário, ele vai se sentir mais gente, ele tem mais condições de fazer, de representar aquela figura que o seu patrão mandou que ele representasse em barro. Então, são essas coisas que antes não eram vistas, nem se imaginava de deixar um homem livre, uma mulher livre. com isso, o Brasil cresceu com uma mentalidade muito extravocrata, muito. Até hoje, Gilberto Freire classificou a história da casa grande, onde viviam os donos, os ricos, as mulheres, seus filhos, a casa grande e a senzala, onde amontoavam dezenas, centenas de homens e mulheres, não importavam quem eram, amontoam lá e dormem como puder. Então, tudo isso deu uma sociedade que, veja, hoje a burguesia aqui não sente a menor tristeza pela morte de 300 mil brasileiros, não sentem. E, por isso, a gente tem uma sociedade muito injusta, muito antidemocrática. E era essa a questão que mais preocupava Paulo, essa falta de humanismo. Quer dizer, você tira a capacidade do outro ler e escrever, depois você tira por tanta capacidade dele ter uma casa, de ter uma família organizada, de ter um trabalho melhor, você vai tirando, você vai tirando, você vai tirando todas as possibilidades. E essas possibilidades melhores, elas vão vindo para quem já pode, já tem e vão sendo aperfeiçoadas cada vez como condições melhores para a sobrevivência das classes altas médias. A classe média não quer que as subalternas melhorem, melhorem. Elas querem melhorar em doce classe alta, mas tem medo de que isso seja impedido pelas classes pobres. Então, é um jogo que eles fazem. A classe média não deixa espaço para a ascensão social das classes menos favorecidas. O Brasil é muito isso e foi por isso que Paulo lutou tanto. Essa questão de considerar o outro um sujeito da história, educar pelo diálogo e não por essa coisa que falamos há pouco da verticalidade do mando. Não, Paulo, é o diálogo. Eu pergunto e você responde, você pergunta, outro responde e assim nós vamos construindo um novo saber em comum. Foi assim que se construíram os primeiros saberes. O falar, o escrever, todos os saberes vêm sendo construídos assim, por uma forma dialogal e dialética. Então, outro dia eu estava numa live e foi uma coisa muito interessante porque uma menina me fez uma pergunta e depois eu falando dessa questão da dialeticidade, eu disse, olha, Paulo escreveu um livro que se chama mediosadia e quando ele discute o que é a pergunta e a resposta e o que é o que é o que faz aprender não é a resposta é a pergunta a menina ficou toda sem saber se encontrar quer dizer é a pergunta porque a pergunta é que faz o ato de refletir é que faz o ato de pensar em outras coisas e não a resposta que já veio no livro prontinho que eu decoro se depois daqui a um ano eu souber ainda vai ser bom se não eu não estou frita como eu dizia brincando Paulo está frito já esqueceu mas depois você já esqueceu então é essa a preocupação portanto Paulo não foi um criador de um método dentro de sua compreensão humanista de ser e de querer e trabalhou para que os outros também fossem seres mais é que está essa questão da da democracia da procura da igualdade na diferença que não é igualdade para sermos todos iguais isso seria Paulo dizia muito monótono muito chato no que mais seria impossível todos os seres desse mundo e nós sermos iguais professora Ana Maria a senhora falou uma ideia muito interessante de Paulo Frey na época atual em relação com alguns discursos de políticos por exemplo o presidente brasileiro Bolsonaro que tem questionado o uso da obra de Paulo Frey pelos professores tem colocado umas críticas muito complicadas muito difíceis nós falaríamos horríveis de tentar mostrar a Paulo Frey como uma pessoa que aline os alunos e doutrina 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 mas essa ideia também existe em outros locais do mundo as pessoas que tem um pensamento muito conservador de direito ultra direita elas não acreditam nesse pensamento liberador essa concepção humanista então gostaria que a senhora falasse um pouco mais de o papel que tem essas ideias de Paulo Frey na atualidade nesta época para o mundo para o mundo injusto ainda quais são esses ensinamentos para os professores de diferentes níveis educadores quais são esses ensinamentos para nós continuar lutando por um mundo melhor nesta época atual ou seriam esses grandes desafios que nós poderíamos continuar desenvolver os desafios são muito grandes para nós da América Latina são desafios terríveis eu acho que o Brasil já teve uma certa superioridade em relação aos outros países latino-americanos mas que tem andado tanto para trás que hoje a gente já está em condições possivelmente inferiores em tipo de leitura de mundo do que vocês colombianos do que os argentinos o que a gente vê o que os cientistas políticos aqui dizem é que nós do Brasil andamos tanto para trás eu lhe disse há pouco tempo que Getúlio Vargas é quem construiu o Estado Nacional Brasileiro as instituições começam com ele e a gente vê agora que possivelmente se eu o Brasil vai como está indo até as novas eleições no fim do ano que vem nós estaremos num período anterior ao governo de Vargas anterior a 1930 bem o que que a gente pode fazer com as ideias de Paulo eu acho que as ideias de Paulo Paulo dizia olha ele trabalhou sempre sempre com a esperança ele vai pegando palavras e vai acrescentando uma incompreensão uma concepção maior como essa questão da boniteza que começou com o simples ato amoroso então Paulo diz assim nós não podemos esperar na pura espera não podemos cruzar os braços e esperar porque o que a gente espera não vem porque a esperança não tem essa força de mobilização então Paulo vinha falando muito e atualmente estão usando muito no Brasil esperançar que é o ato que nos dá possibilidade do movimento de colocar a esperança em movimento em caminho das utopias que nós precisamos as utopias num sentido muito dele não muito de utopias como outros autores até sempre falo utopia é uma coisa que não existe a gente cria outras utopias e vai andando sempre para frente sempre com essa ideia de esperançar de utopia e de que as coisas inéditas são viáveis os inéditos viáveis na pedagogia da esperança eu escrevi a nota número número um ou número dois agora estou em dúvida entre que eu falo da do inédito viável então é isso se a gente acredita no trabalho humano se a gente acredita que podemos transformar então as coisas que são inéditas que nós não conhecemos a gente pode fazer viáveis de acontecerem e como através de um esperançar que mobilize a população que mobilize os movimentos organizados que mobilize a gente na rua agora mesmo hoje eu recebi carta precisamos ir para a rua mobilizar o povo no esperançar que o Brasil não é essa coisa horrível que está aí horrível é uma coisa vergonhosa o Brasil que está aí é uma coisa triste muito triste muito triste para nós brasileiros para nós que vimos pessoas de nossa família irem para o exílio tantos jovens mortos espicaçados metralhados torturados e mortos por um um Brasil democrático e de repente a gente vê o Brasil se destroçando se destroçando como nunca nunca o Brasil teve uma decadência assim tão profunda e tão pouco tempo e cada dia vem uma uma medida uma exigência uma demanda que vem de cima para baixo caindo e martelando cada cabeça e espatifando cada sujeito que vai encontrando e nos deixando a deriva de um país que a gente tanto ama e que a gente tanto queria fazer um país grande né muito obrigado professora Ana Maria é muito interessante aprender com a senhora sobre essas ideias fortes essas ideias freireanas da esperança da utopia entendia como aquilo que é possível de conquistar se todos nós lutamos juntos por um mundo melhor mais justo mais humano e sem dúvida temos que continuar nessa caminhada eu mais uma vez agradeço o seu tempo a sua disposição para a nossa universidade pedagógica nacional é muito importante ter sua fala para nós levar essa fala viva aos nossos professores aos nossos alunos em geral para o nosso país então professora muito obrigado mesmo nós vamos compartilhar essa entrevista com a senhora também quando fique pronto os capítulos do programa também pelo e-mail encaminharemos as informações e pode contar conosco para o que você considere que nós podemos ajudar a continuar pensando o mundo pensando a educação conforme essas perspectivas transformadoras finalmente gostaria que a senhora fechasse este diálogo falando um pouco sobre essa ideia muito desenvolvida pela senhora e pegada do pensamento de Paulo Freire a boniteza que a senhora foi fechar o significado essa categoria teórica para a educação do mundo atual a boniteza ou amorosidade que a senhora pudesse fechar com essa ideia levando em consideração que foi pensada por Paulo Freire um relacionamento amoroso com a senhora muito obrigada Paulo jamais escreveu alguma coisa de que ele não sentisse o que Paulo escreveu era o que ele sentia aquilo que ele sentia ele pensava ele refletia mais e mais e então se sentava e passava para o papel aquelas suas ideias e Paulo sempre foi um homem extremamente valioso um homem extremamente humilde humilde Paulo nunca diz que fez muitas coisas Paulo sempre lutou pela humildade não é ele diz se a gente não trata a humildade a gente se perde quando lançada a pedagogia do oprimido que fez esse sucesso estrondoso na Europa sobretudo na Alemanha e e no Oriente e Paulo chegava nos lugares eram 5 mil estudantes na universidade para ouvi-lo ele não tinha uma sala para falar falava no campo aberto instalava microfones etc ele disse se eu não tivesse tratado a minha humildade eu tinha perdido o meu endereço ontológico isso eu acho de uma beleza assim enorme eu teria perdido outra qualidade que eu vejo assim Paulo ele nunca se laboreou você veja o seguinte Paulo tinha 42 anos de idade 43 quando ele vai para Bolívia de lá para Bolívia ficam uns dias só tem um novo golpe de estado lá ele vai para o Chile e Paulo diz eu nunca me lamureei perdi tudo os militares acabaram destruíram rasgaram quebraram tudo que a gente tinha feito de bonito mas eu não me dou o direito de laborear não a gente segue a gente sofre e a gente resolve dentro da gente como superar e marchar em frente não é e a coerência de Paulo essa coisa ele só só dizia o que ele sentia Paulo não inventava história tanto que os livros dele não é historinha inventada sempre todos tem algum alguém por trás daquela história eu que conheci que estava ali sabia quem ele tinha retratado num determinado ponto do seu escrito ou outro que fosse então ele tem sempre essa preocupação agora essas virtudes por exemplo a virtude da tolerância Paulo dizia é preciso é isso que está faltando muito no mundo muito muito aqui no Brasil falta muito essa coisa do ódio foi uma coisa que Paulo dizia eu não conhecia o que é ter ódio eu não consigo ter ódio das outras pessoas eu posso não gostar eu posso criticar eu discuto com o diferente de mim se chega um não Paulo é assim é assim não mas eu penso assim então eu discuto mas se for um cara antagônico a mim as minhas ideias eu não discuto então essa capacidade de tolerância de Paulo era muito grande muito grande e ele diz assim eu tolero as pessoas diferentes não tolero o antagônico mas nós temos que entender a tolerância a tolerância ao diferente é isso a tolerância você receber o outro que é diferente mas que você recebe com amorosidade com respeito e com com espírito de cidadania um espírito republicano como dizemos né agora a questão de Paulo mais forte é amorosidade Paulo dizia Nita eu tenho uma facilidade de amar os povos qualquer que seja ele povos diferentes os mais diferentes do mundo pra mim todos eles eu aceito com muita com muito afeto com muita amorosidade né essa questão de amar pra Paulo era era uma coisa assim incrível maravilhosa você ser como eu digo eu fui o objeto de amor primário de Paulo foi uma das coisas mais maravilhosas que Deus me deu a vida porque às vezes tem pessoas conhecidas ou até não conhecidas chegam e dizem assim Nita que que sorte Ana Maria que sorte que você teve na vida de ter casado com Paulo Freire e aí eu digo olha não foi sorte foi um dom divino que Deus me deu eu conheci Paulo inclusive não foi só nesses dez anos que vivemos como marido e mulher não foi só esse tempo mas eu conheci Paulo durante a minha vida toda eu pude usufruir dessa presença dele amorosa calma passiva sem ostentação e sem pretensões de ser melhor do que ninguém isso eu não sou melhor do que ninguém eu sei algumas coisas que o outro não sabe mas o outro sabe coisas que eu não sei ele faz até uma brincadeira com os pedreiros que ele narra na pedagogia da esperança realmente foi para mim eu lhe digo um dom divino Paulo me amou muito 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 nós nos amamos porque eu também amei a ele eu digo loucamente 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 e isso é muito bom para a vida é muito bom para a vida ser amada e amar é a melhor coisa da vida é mesmo professora Ana Maria fantástica essas essas ideias e mais uma vez professora Ana Maria muito obrigado um grande abraço aqui da Colômbia da nossa universidade tomada para nos conhecer pessoalmente bom dia nós agradecemos essa grande oportunidade graças tchau tchau tchau